Seja bem-vindo a essa edição de quinta-feira de Cabo Verde Magazine. A edição também fica nesse momento com o resumo de que é a principal notícia que se te marca atualidade. Ministro de Agricultura e Ambiente defende reflorestação de Serra Malagueta, localidade que para o último incêndio que aconteceu em abril passado afeta cerca de 200 hectares de terreno. Gilberto Silva faz a consideração à margem de campanha de plantação de árvores realizado na Zona Agrícola, uma cerimónia que contou com a presença de seu profissional de ministério que te integraba com a comitiva de primeiro-ministro que desloca para Santiago Norte. Presidente da Assembleia Municipal de Praia, Clara Marques, assina na Lisboa com a Associação Nacional da Assembleia Municipal de Portugal, ato constitutivo de plataforma digital da Assembleia Municipal de CPLP. Pretendendo que essa iniciativa crie um instrumento de cooperação e capacitação de eleitos local, de modo a torna mais eficiente o funcionamento da Assembleia Municipal. A Associação Maense na Portugal também aumenta apoio a estudantes de Palopi na Portugal e também reforça a mobilidade de quadros graças a protocolos assinados na Lisboa com a Cooperativa de Valor Global e com a Associação Nacional de Assembleia Municipal de Portugal. Terceira Norte de Terrafal Cup foi dedicado totalmente a escalão masculino. Na quatro jogos de noite, as Stars ganham Fígios de Tabanca, Atlético de Mindelo, conseguir primeira vitória depois de derrotar Varandinha. Sporting Benfica ganha sexta partida, frente a Graciosa e gira a solo. Ministra de Infraestrutura, Habitação e Ordenamento do Território, Flamata justifica a declaração de estado de calamidade na Ilha de Fogo. Consideração feita para a Unice Silva na final de três dias de visita a Queso, município de Ilha. Apelo para declarar o estado de calamidade ou de contingência a partir de Câmara Municipal de São Filipe, mas se ele bem dado, ele está cobrindo tudo a Ilha de Fogo. A Unice Silva na final de visita de 12 dias à Ilha de Fogo, ele chega a uma conclusão que a estragos que registra a Queso e Muxuba, está justificando, sim, pedido de presidente de Câmara de São Filipe no IAS Silva. Com a visita que nós fizemos hoje, depois da cidade de São Filipe, onde na cidade de São Filipe nós identificamos dois pontos críticos, dois apenas, e todos esses dois, esses dois pontos críticos têm a ver com obras do governo, isso é verdade. Muito embora a causa é imputada à montante, ou seja, as obras do governo ficaram afetadas por problemas que vêm da montante. Feita essa visita ontem, ainda não estávamos muito seguros, mas hoje, depois de procurar a ilha, depois de ver os estragos em toda a ilha, não temos dúvidas. Justifica sim, e o Ministério vai apresentar uma proposta, suportada naquilo que as câmaras nos apresentarem, e alguns já apresentaram, uma proposta técnica e financeira para suportar a declaração. No IAS Silva mostra a Paceleiro satisfeito com a ex-opinião de Ministra de Infraestruturas e Unice Silva, e Elfra Maciel Bendedo, mas tudo ilha de fogo também sai da ganha. É uma reação de satisfação porque, de facto, nós pedimos que se declare o estado de contingência ao estado de calamidade, e a senhora ministra já disse, por aquilo que ela viu, que, de facto, ela irá recomendar ao governo uma decisão neste sentido, daí que estamos alinhados e, quando assim é, só podemos estar satisfeitos, mas isso mostra claramente o comprometimento, o engajamento de todos à volta dessa causa. Eu peço a todos que não tentemos, pelo menos durante essa fase da reconstrução, tentar tirar dividendos políticos, porque aqui quem sofre não irá nos entender, porque eles querem ver as suas questões resolvidas. Depois, obviamente, teremos tempos suficientes para em cima da mesa discutir e colocar também em debate algumas questões que precisam de ser mudadas, quer no sistema de drenagem, quer no sistema de autorizações de licenciamentos que envolvem outras autoridades no centro histórico, nas estradas nacionais, nas construções rurais que podem ecarecer de autorização, por exemplo, do Ministério ou a concertação com o Ministério da Agricultura. Há uma prática. A Unice Silva confirma ainda uma bíblia e de que esse município mais afetado e uma própria das duas obras de governo e de que esse que registra maior estrago e mais esse fica tudo estragado para mais problemas antigos e trabalhos que quer fazer o direito na parte riba da cidade. Hora que declarado o estado de calamidade ou de contingência agora, que as três câmaras podem ter acesso a fundo nacional de emergência para repor normalidade. Quanto a um outro pedido de Câmara de São Filipe que ia para o governo transferir apartamento casa para atores de Fonte Leixo para ajudar a famílias que passaram por situação difícil nas ex-moradias depois de últimos chubas, a Unice Silva foi bastante clara. Não tem que ser transferido. Aquela casa é do governo e não é classe A. O governo já transferiu todas as classes A para os municípios. Estas moradias foram concluídas no âmbito do PRA e foram transformadas para a classe C e vão ser colocadas ou à venda ou à renda resolúvel ou à renda normal, mas nunca no quadro da cedência de renda social. Isso não vai ser. E sobre as assuntos do presidente de Câmara Municipal de São Filipe Noias Silva, Framelta respeita a ex-decisão, mas ainda tem esperança que a ministra pode voltar para trás na ex-decisão e jurar-se resolver o problema de algumas famílias. É a posição no momento. É uma posição que pode ser negociada, pode ser alterada perante a situação que se vier a constatar em termos sociais, que eu penso e pauto que poderá exigir uma reflexão e uma avaliação dessas casas para todos do Cobom e colocá-lo à disposição da vulnerabilidade familiar do momento que vocês constataram em algumas zonas de Chaguate e outros e poderia ajudar perfeitamente, mesmo que seja de forma temporária, até se poder acudir a essas famílias de uma forma dentro do projeto municipal. Depois das visitas de 12 dias de Eunice Silva à Ilha de Fogo, o primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva prometem também visitar a ilha para a Bionja e a situação. Em novo ano letivo, se estava a contar ex-ano com 130 mil alunos, assistindo o passagem de 1.500 professor, consolidação de reforma curricular no ensino básico e reforma de ensino secundário, que já está nesse terceiro ano, está entre as novidades. E em novo ano escolar, que se está a contar ex-ano, sob o lema Resiliência, Confiança para uma Educação de Qualidade. A aula está a começo de segunda-feira. A aula letivo de começar na segunda-feira, num ambiente de estabilidade, de diálogo institucional e caracterizado para a mobilização geral de sociedade, na palavra de ministro Amadeu Cruz. Cenário é igualmente de estabilização de número de alunos no sistema educativo, reflexos de projeções demográficas. Temos, assim, cerca de 130 mil alunos inscritos no ano letivo 2023-2024, sensivelmente igual ao número de inscritos em 2022-2023. O número de alunos inscritos no pré-escolar é de aproximadamente 16.500, no ensino básico obrigatório de 83.500 e no ensino secundário de aproximadamente 30 mil alunos. Estamos nesta fase a afinar os registros de alunos, turmas e horários no sistema integrado de gestão escolar, o SIS, pelo que apelamos aos pais e encarregados de educação que ainda não matricularam os seus filhos a fazê-lo com máxima urgência. Cerca de 6.500 professores também estão destinativos para o ensino básico, que já está consolidado e estabilizado em matéria curricular e para o ensino secundário, que reforma está continuada na fase de implementação. A reforma curricular do ensino básico está consolidada e estabilizada. Não há nenhuma alteração matriz curricular do ensino básico, mantendo-se as mesmas disciplinas, com a mesma carga horária, os mesmos programas curriculares, os mesmos manuais escolares do primeiro ao oitavo ano de escolaridade, o mesmo sistema de avaliação das aprendizagens. Ou seja, ao contrário de algumas perceções, não há reforma curricular em andamento no ensino básico. A reforma curricular do ensino secundário entra no seu terceiro ano de implementação. Esta reforma segue-se a reforma do ensino básico e visa alinhamento com os sistemas educativos da OCDE, nomeadamente em termos da convergência curricular e do perfil de saída do 12º ano, tendo como focos principais as línguas, matemáticas, ciências e tecnologias. Na prática, te conclui Amadeu Cruz, te mantém programas de 9º e 10º anos e te ser dó de início a implementação de novos programas de 11º ano, ainda na fase experimental, que seguindo cenário para manuais escolares. Os manuais do 9º ano de escolaridade estão elaborados e deverão estar disponíveis nas plataformas digitais do Ministério da Educação brevemente. Estão a ser impressos pela empresa que venceu o concurso público, a Porta Editora de Portugal, e conta com o financiamento do Banco Mundial e serão colocados na rede de distribuição no final do mês de setembro ou início de outubro, salvo contingências de logística. Os manuais do 1º ao 8º ano de escolaridade já estão disponíveis na rede de distribuição em todos os conselhos do país. Nessa altura, o Ministério da Educação está no processamento de contratação de professores em regime de substituição por motivos de baixa médica ou de licença sem vencimento, mas ainda tem mais informações. Está igualmente em processamento a contratação de 368 funcionários opcionais para as cozinhas, limpezas e seguranças das escolas. Foram realizadas obras de reabilitação e manutenção, beneficiando cerca de 50 escolas em todo o país, praticamente em todos os conselhos, no investimento superior a 120 mil contos. Estão reunidas condições para o funcionamento das cantinas escolares logo no início das aulas no dia 18 de setembro. Todos os gêneros alimentares já estão nos conselhos e mesmo na generalidade das escolas básicas. O Ministro da Educação está garantindo que já tem articulação a câmaras municipais de Cabo Verde para garantir normalidade de funcionamento de transporte escolar já a partir do dia 18 de setembro, dia em que também de ser dote inicia uma semana cívica dedicada à ação climática em sintonia com o Ministério do Ambiente. Mas ainda antes do arranque de ONLETIV, já esse sobe-se de previsto uma jornada de limpeza na Tudoescola de Cabo Verde, cerimónio oficial de abertura da ONLETIV 2023-2024, terá ser no dia 18 de setembro na Ribeira Grande de Santo Antão. Em relação ao ensino superior, o ano letivo deve começar dia 12 de outubro com aproximadamente 10 mil estudantes, dividido entre instituições de ensino público e privado. O ano letivo também, a nível de ensino superior, está marcado para início de aulas na Ilha de Fogo. O Ministro da Educação avança ainda que se está a trabalhar para a institucionalização de faculdade de ciências médicas na Universidade de Cabo Verde. A nossa perspectiva é da consolidação institucional do ensino superior em Cabo Verde e de alargamento do acesso e da equidade e da redução das assimetrias regionais e sociais. Nesta perspectiva, alargamos já o ensino superior à Ilha de Santo Antão e vamos alargar neste ano a Ilha do Fogo. Estão reunidas as condições em termos de infraestruturas e em termos institucionais. Esperamos que a Universidade de Cabo Verde tenha condições para iniciar as aulas, se não no dia 2 de outubro, no dia 9 de outubro em São Filipe, no Fogo. E temos a perspectiva, no ano letivo 2024-25, alargar o ensino superior à Ilha do Sal. E já agora, em matéria de consolidação do ensino superior, temos que atender as necessidades específicas do desenvolvimento nacional, a vocação das ilhas, mas também a estratégia de desenvolvimento nacional. E nesta perspectiva, temos que consolidar a nossa principal universidade, que é a Universidade de Cabo Verde. E estamos a perspectivar a criação de condições para a institucionalização da Faculdade de Ciências Médicas, aqui na cidade da Praia. Aramadeu Cruz, então, com a perspectiva de ano letivo também a nível superior. E na Ilha de São Vicente, tudo condições de sacriado para o arranque de próximo ano letivo. Nobidade, estão a ser, portanto, alunos de ensino básico obrigatório de Lameirão e Ribeira de Vinha, que estão a assistir a aula na cidade de Mindelo. Estudantes de 7º e 8º ano estão a ter aulas na período de cedo e nas escolas secundárias de 10º e 12º, estão a ter a aula na período de tarde. Na entrevista da ODAT-CV, delegado do Ministério de Educação na São Vicente, garanti que preparativos de início da aula na próxima segunda-feira, até decorrer normalmente. E ano letivo, também novidade. Os alunos de Lameirão e da Ribeira de Vinha virão, portanto, os alunos do primeiro ano ao quarto ano, virão ter aulas na cidade, já conversamos com as famílias, já há todo o dispositivo montado para que venham para a cidade, para que o seu processo de socialização seja mais eficiente, mais eficaz. Porque em Lameirão, por exemplo, íamos ter somente oito alunos, do primeiro ao quarto ano, em duas turmas, um professor a trabalhar com quatro alunos. A Bedevinha estão 19 ou 20 crianças para a cidade. Vai haver o transporte para esses alunos, já está tudo organizado, em termos de segurança, ter alguém para os acompanhar, porque são crianças ainda pequeninas, não é? Não podem vir em um IAS assim, só com o condutor, não é? Tem que ter alguém ainda para os acompanhar e já está tudo, está tudo montado. Também, exonli, alunos do sétimo e do oitavo, tídebatei a aula no período de manhã nas escolas secundárias e quis, da décima até décimo segundo, tídebatei a assistir a aula a partir de duas horas da tarde. É um processo que nós iniciámos há muito tempo, a sua sensibilização, a partilha de informações e chegamos à conclusão com a sociedade, com os pais em carreira de educação, com os professores que devemos dar essa resposta, devemos dar essa resposta porque vamos estar muito mais organizados dentro das escolas e as famílias terão mais formas, criarão mais formas de acompanhar os alunos ainda mais imaturos, portanto, com menos maturidade, com menos idade para poderem chegar em casa ainda e ainda os alunos do décimo segundo ano, que precisam estudar mais para garantir médias para os cursos, terão a parte da manhã, portanto, se quisermos, a cabeça fresca ali para melhor se empenharem no estudo e dar melhores resultados, melhores médias para os cursos que querem fazer. Jorge da Luz garantia ainda que obras na Escola Juvinho dos Santos e João José dos Santos na Ribeirinha bem-moda obras também na Liceu Lugier-Lima, tida bastante concluída antes de segunda-feira. Na Liceu Lugier-Lima, segundo delegado, trabalha de decorrer a todo o vapor. Exão ali na Ilha de São Sente a manter o mesmo número de alunos da Anletiv Passote, 15 mil alunos, EBO 11 mil e ensino de secundário 4 mil alunos para mil professores, sendo que 39 foi transferido de Quijotilhas para São Sente e 3 professores de novo com o Lucote. No total, tem cerca de 300 operacionais na Tudoscolas de São Sente. Ainda na Ilha de Monte Cara, para moda de situação difícil da sua família, tem pais e encarregados de educação que se atende a compra de material para o último de hora. No centro da cidade de Mindel, no momento em que eu não percorrei algumas papelarias e livrarias, estava que tinha o filho na porta das livrarias para a compra de material escolar. Lá dentro, o responsável do balcão dizia que pais e encarregados de educação tinha tachá para a última hora a aquisição de material escolar. Tem tachá gente também que às vezes está tachá para bem comprar no fim, então assim agora a gente tem tachá fila, pois consegui entrar para bem comprar. Mas não tem tachá material para toda a gente. Devido a preço que tachá o alto, tem gente que já tem medo de mandar filhos para a escola. Minha me tem medo de mandar menino para a escola, para o professor vai ficar a dizer falta isso, falta aquele outro, porque nunca te vai comprar, mas vai ficar sem comer. Pois é, está muito complicado. Não te vai desarrascar para comprar, porque não tem que comprar, nem. Não tem que comprar, mas nem que a gente puder. Se não comprar um ou outro, não é, não pode comprar aquele outro. Devido a gente não comprar, o principal é não tachá. Porque se a gente quer não cochar, é mais pior. Antes de bem comprar material, fazer uma pesquisa de preço, que é para especiar, mas nem coisa, tá? Não, pobreza, que eu vou fazer pesquisa, só vou comprar devido, pouco a pouco, que a gente puder. As coisas estão corretas, sim, senhor. Me tem pena de uma data de fiche, para dar menino de escola. Mas não vai fazer as coisas, vai comprar pouco a pouco, vai pôr lá, porque livre, às vezes isto muda, mas tem que mudar livre. Mas um caderno, vai comprar pouco a pouco, porque senão é que tem um menino que tem que prender. Mas a escola é obrigatória, tudo menino vai. Ninguém me diz que ele é obrigatório. Nas empresas de confissões, a maioria de pedidos de uniformes e bata é feita nos poucos dias antes do início da Ano Letivo. Eu procuro e também pessoas que também, assim, se me adoram. Também já eu estou a criar fila, estou a criar um bocadinho de coisa. Tem uns de cajá que eu estou a deixar o número que as precisar, não estou a gente tem que esperar bem para poder atender as pessoas que estão a deixar o número que tem. Principalmente de calça, porque os meninos estão a deixar o mais forte, então, que os números que não tem, às vezes tem os meninos que os números mesmo que a de serviço, porque é o mais corpo, o mais recebido. Tudo de escola, tem? Tudo de escola, por acaso não tinha tudo de escola. Já noto um bocadinho, já te bate a coisa, porque já venda-te um bocadinho, mas já avançou-te. Na escola portuguesa, eu te pedi, mas ainda não tenho aquilo para vender. Ainda estou bem a espiar, para saber se tem o número que te sirve com os meninos, se cá tem, ainda não tenho tudo, não tenho a prova para espiar. Quando é que está a ter um uniforme para a escola privada, por exemplo, a escola portuguesa? A escola portuguesa, ainda não tenho a previsão, talvez ali para o fim do mês, poder começar a chegar com a escola portuguesa. Materiais escolares, moda caderno, tem mais cor em comparação ao ano passado. Moda, uniformes e batas na todo o estabelecimento que eu não percorrei. E terceira edição de Campos de Matemática Gulbenkian para a Barravento, na ilha de São Vicente, desde dia 11, com 32 alunos. Participante está entusiasmado com a experiência. Campos que tem o objetivo de desmistificar ensino e aprendizagem de ciência matemática. Os 32 alunos que têm frequentado a Campos de Matemática Gulbenkian na São Vicente, têm em comum o facto de descer de Barravento, de ter concluído o 11º ano com média superior a 16 valor e de ter mostrado no seu percurso algum gosto especial para a matemática. Desde o 10º ano, estive a participar nesse programa de aprendizagem, financiado por Fundação Gulbenkian e organizado e executado por Unicef. Isto garantia que tem sido uma experiência muito boa. Tive o privilégio de participar duas vezes nesse Campos de Matemática. É um lugar incrível, desde que a gente pudesse aprender sobre matemática, em diversas áreas, a ver que métrica, topologia, a ver que teoria de conjuntos. É o seu enriquecedor. Então, quem tem curiosidade e que tem vontade de aprender mais sobre matemática, é um lugar perfeito que é para ver. Então, recomendo aos jovens de próxima jornada que tiverem participar, esforçar mais um cozinho para o PCB. Ele é uma experiência incrível, porque ele demonstrou a boa visão de matemática que bota até na escola. Porque sempre na escola a gente tem aquela visão que matemática é só cálculos. Mas não, matemática te abrangeu um bocó de área. E ele é uma coisa tão interessante. Me tivesse a ideia de que é um bocó de experiência, de seu conhecimento, de suas coisas novas que nunca tinha ouvido falar. E ele é uma coisa sensacional. Isto quer crescer necessariamente matemáticos, mas a Costa pretende seguir a área de gestão ou psicologia. E Mauro Almeida, arquitetura. Mas há de entender que matemática é fundamental na qualquer dessa área. Aliás, filosofia desse campus, que já titular na terceira edição, é precisamente esse, desmistificar ensino e aprendizagem dessa disciplina. O campus da matemática Gulbenkian já se tornou uma marca. E a nossa marca é exatamente essa, desmistificar a matemática no seu ensino e na sua aprendizagem. Trouxemos alunos e professores do secundário aqui para exatamente perceberem o que a matemática é e, sobretudo, o que a matemática não é. Através de jogos, através da aplicabilidade da matemática, através de brincadeiras, de conversas, de raciocínio lógico, através até de lições de vida. No primeiro ano, nós trabalhamos a motivação. Queríamos que eles estivessem motivados, abertos para o ensino e para a investigação matemática. Já neste ano, estamos a prepará-los para entrarem na universidade. Estamos a introduzir conteúdos que eles vão encontrar no primeiro ano, de modo que, quando estiverem lá, não vão estar com medo, não vão fugir, mas já vão saber exatamente o que encontrar e estão preparados para isso. Queremos que os nossos alunos de secundário tenham a mente aberta para ver, reconhecer e pensar matemática em tudo o que estiverem a fazer. Coordenadora de Campos de Garantia, que intenção não é formar matemáticos, mas sim despertar jovem para matemática enquanto ciência e projetar uma comunidade científica mais forte no futuro. Nós estamos a ver grandes cientistas lá fora e em Cabo Verde, na África, nós não vimos tantos cientistas assim. Por exemplo, no curso de matemática, poucos são aqueles que querem estudar matemática. Alguns querem fazer ensino da matemática, outros querem fazer aplicabilidade da matemática. Mas também queremos estudantes que saibam o que a matemática é, se apaixonem pela matemática, por aquilo que ela é, e desejem e sonhem fazer a matemática, a ciência matemática. Esse campo está contando também com participação de 12 professores, 6 monitor e 5 tutores de barulavente. Para além de programação e jogos matemáticos, na sala, o programa inclui também visitas a diversas instituições de São Sente. E a nível regional, Cabo Verde tem cumprido a matéria de direitos humanos, mas é preciso reforçar alguns aspectos, sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento de datas de entrega de relatórios, que o país tem em falta mais de uma dezena. Essa é a posição manifestada para a presidente da rede Cabo Verdeana de defensores de direitos humanos, que reúne hoje com o presidente da República, onde que mostra-se preocupação em relação a questões de direitos de manifestação pacífica, liberdade de expressão, questões de VBG e independência de comissão de direitos humanos e cidadania. Sem ser objetivadas as recomendações, a questão da verdadeira independência da Comissão Nacional pelos Direitos Humanos e cidadania para poder alinhar-se aos princípios de Paris. Nós temos também a questão da liberdade de imprensa e de manifestação, que nós todos temos acompanhado, digamos, a realidade do nosso país, entendemos que há um trabalho a fazer nesse sentido, mas também a questão da violência baseada no gênero. Enfim, são um conjunto de elementos, para além de vários outros, que nós podemos trabalhar. Se em relação às Nações Unidas, nós estamos relativamente razoáveis, com alguns atrasos não muito significativos, principalmente estamos com um atraso no que respeita ao relatório sobre a questão social, econômica, mas em relação às Nações, à Comissão Africana, os Direitos Humanos e os Povos, estamos a falar de 13 relatórios em atraso. O Estado não tem apresentado, para além do relatório inicial que foi apresentado, nos anos 90, e neste momento a situação é bastante crítica e nós entendemos que o governo deu um passo muito significativo, muito importante, que é a criação da Comissão Interministerial para a Elaboração dos Relatórios, que tem feito o seu trabalho, mas esta comissão precisa ser reforçada, precisa ser capacitada para poder trabalhar e acelerar os passos, no sentido de apresentar os atrasos, os relatórios em atraso. O primeiro-ministro flama a governo, se tratava a fazer de tudo para resolver o problema de assoreamento de baragens de Flamengo na São Miguel e de Poilão na São Lourenço dos Órgãos. Ulisses Correia e Silva assumem esse compromisso, ontem, na fim de visita a municípios de Ilha de Santiago, Piavelha Pulsar de Ano Agrícola. Ulisses Correia e Silva visita a Santiago Norte à altura em que algumas baragens recebem água em grande quantidade, destaca, nesse caso, baragem de principal na São Miguel. De qualquer forma, Ulisses Correia e Silva questionaram sobre o desassoreamento de algumas dessas infraestruturas hídricas, e que argumentam. Para alguns, de que esse problema é o desassoreamento, tem problemas também que têm a ver com a própria construção de baragens, depois de seu tempo sem chuva, e que provoca assoreamento. Agora, com a construção, tem que fazer o maior aproveitamento possível do que na água que fica acumulada, e depois de uma aviação de desassoreamento. Não tem problema não fazer bem em tempos, na Poilão. E foram bons milhares de contos, acho que de aproximar a 100 mil contos, tudo o trabalho para fazer o desassoreamento, é um trabalho pesado, mas tem que bater a ser realizado. Primeiro-ministro, o Teresha Sábio, mas o governo nunca tem conhecimento de estragos verificados na baragens, e caso tenha necessidade, ele deixa claro, mas o executivo está disponível para fazer as intervenções. Até agora, nunca tenho tido o registro de estragos maiores, quanto a gente tem a ir a Santiago, que aconteça mais na Fogo e na Brava, e o governo está a fazer a ação de verificação, levantamento, fazer orçamentação, para não poder fazer reposição de normalidade, lá onde tem necessidade de intervenção de emergência, não se apresenta. Considerações de primeiro-ministro, na âmbito de se deslocação, a interior de Santiago avalia a evolução de campanha agrícola. O lugar está a establamento, a perspectiva de produção agrícola é boa, espero que a chuva continue, isso a nível geral de Cabo Verde, não só na Santiago. Relativamente à pasto para o animal, a informação é que tem já uma produção que não pode considerar boa em termos de abastecimento para necessidades de criadores, a recarga de lençol de água, porque não passa o período de seca, e sempre que não temos chuva, aí chuva com quantidade suficiente, que ainda pode melhorar, também provoca recarga de ar. Relativamente à questão da praga, é preciso ter em conta, e passa cada vez as mensagens, porque não é uma responsabilidade partilhada, aquilo que não tem estado de verificar, lá onde temos participação de agricultores, de produtores, junto com o Ministério de Agricultura, com a delegação do Ministério, o resultado tem sido melhor. Lá onde a colaboração é mais fraca, o resultado é pior, mas no final é sempre, o prejudicado é sempre para quem está produzindo, porque tem sempre quebra de produção para quem tem ataque de praga. Então o mensagem é que tem cada vez mais a colaboração, é uma responsabilidade que deve ser assegurada para a delegação do Ministério, mas para os produtores, nos está contentes relativamente aquilo que não é, porque a evolução tem sido muito positiva, também no combate à praga. O primeiro-ministro está grande que técnicos do Ministério, nas diferentes delegações, no interior de Santiago, está preparado para interver no combate à praga e a tapela, sobretudo a uma ação conjunto, contudo agricultores. E na Serra Malagueta, comitiva do primeiro-ministro, está procede a plantação de árvores, ministro de Ambiente de Agricultura, está explica a natureza das intervenções. Durante toda a campanha agrícola de sequeiro, não fazia plantação de árvores, essencialmente também árvores florestais, mas também árvores fruteiras. E ali na Serra de Malagueta, dentro desse contexto, é muito importante, tendo em conta incêndio, que a zona ali sufre, por isso cerca de um pouco mais de 13 mil peixes de árvores a ser ali fixados, já fixados 6 mil, mas ainda se a continuar com esse trabalho, precisa de flama, a escolha de espécies também é importante, então, naqueles 6 mil, um pouco de flama, 13 mil são essências florestais, essencialmente, e 13 mil árvores fruteiras, como se dá para pedir caju, de mangue, de pinhom, limoeiros, que é importante também para a economia local, e que isso também compensa, de certa forma, os estragos que incêndios provoca, mas é também preciso flama para além de que as árvores foram fixados um pouco mais de 4 mil peixes de congo, feijão congo, tudo esse trabalho ali foi realizado com a população da Serra de Malagata, porque também é a população que te cuida dele e que te beneficia dele. Quantitativamente, meta de governo eleva a cabo essa ação, mas segundo Gilberto Silva, ideia é também priorizar qualidade nesse tipo de ação. De qualidade que é importante considera, para além disto, também, não tem que hoje a mão, é que as essências florestais, só também, árvores que terão fruto, é importante. Nússia também implementa um projeto importante que tem a ver com neutralidade de Itara, o que é que significa? Nússia também reforça a conservação dos solos e água, face a mudanças climáticas e por isso aumenta a área florestal e é um dos compromissos. Comitiva de Pemayro, ministro, no interior de Santiago, na plantação de árvores na Serra Malagueta, um visita acompanhado de pancadas de chubas em alguns parcelos nesse interior de Santiago. O Ministério do Mar apoia pescadores da localidade de Palmeira na Ilha de Sal com a fibragem de 12 botes, investimento que custa R$ 1.300,00. Esse é apenas quatro botes que por hora está prontos, mas projeta a barca-fibragem de 12 embarcações de pesca artesanal na localidade de Palmeira. Essa intervenção pode parecer simbólico, mas, segundo o presidente da Associação de Pescadores de Palmeira, José Livramento, ele te representa tcheu para homens de mar. É um grande momento para pescadores porque já era algo aguardado há muito tempo. Famílias creiam assim até mesmo necessitadas porque não sabiam se passavam por um momento difícil. Há pessoas que estão a poder resolver este problema. Então é um grande momento para pescadores de Palmeira e para sal também porque a bota conseguiu ter um peixe de mais qualidade porque a bota foi emitida de tina, fibrada, já bota até um produto de gana consumidor de mais segurança. Presidente Câmara, Júlio Lopes, está a falar que apoia um pescador e beneficia toda uma comunidade. É que a Sota tem que beneficiar pescadores em concreto, sobretudo que os pescadores têm alguma dificuldade, que têm mais algum problema, mas ele tem que beneficiar todo um coletivo, toda uma sociedade de Palmeira e que a Palmeira agora é campeão nacional de futebol, então eu tenho que fazer algumas coisas para o pescador de Palmeira também. Então essa coisa que é em uma boa altura, há dias no Câmara, inaugurei várias obras na Palmeira também. Então a Palmeira está na top e o pescador de Palmeira também está na top. Ministro de Mar Abrão Vicente te explica que as embarcações foi beneficiado na quadro de um projeto nacional e que tem por objetivo fibra de tudo bote que tem em atividade na país. Esse é dentro de um plano maior de formalização no setor de pesca, de condições de segurança, condições de trabalho não só ao piscador, mas a todos os seus famílios. Um piscador que se abote e camem-se em governo. Aquela é uma frase que mais não ouvi quanto um assumir ministério na toda a ilha que tem algum piscador que está falando, um piscador que se abote camem-se de governo. E que ele é uma maneira de dar autonomia, de dar sustentabilidade a famílias e de formalizar um setor que tanto dignidade e tanto tensado para a segurança alimentar na Cabo Verde e para tantas famílias que possam ser filhos na escola. O processo de fibragem desses 12 botes foi integralmente financiado para o Ministério do Mar através do Fundo Autónomo de Pesca na valor de 1.370. Ainda na Ilha de Sal, um grupo de comerciantes procura a televisão de Cabo Verde para denúncia o que se considera de descaso e intransigência de Cabo Verde e Interilhas. Esse nove rabirantes flama a companhia recusa, desembarca um carro que estava cheio de verdura fresco e comercializa na Ilha de Sal. Esse é um de que a companhia satalega Macaro tinha peso a mais. Segundo o relato de que esse comerciante e viatura teria entrado a bordo de navio com carga a mais em relação a valor faturado na ordem de embarque. Em vez de tracarga, há mais outra viatura de Porto de Praia. A companhia opta por deixar seguir e recusa desembarque de mercadoria na Sal. Sempre ocupa que produtos por estraga, sendo que Tchildes tem farta no mercado de Sal. O comerciante Maria Tavares e Geraldina Tavares afetaram a situação conta-se a desversão de fato. É tomando um carro de verdura lá na ilha de Santiago ontem e eles bem colinem a sal cada ano eles falam mas estão mal entendidos que é um peso de carro que passa mas tachamos que o peso de carro passava que o carro já está dentro do barco de maneira que o carro passa peso se passa na Portão e ainda se puliu dentro do barco eles morrem lá dentro é que trazendo o que ele compra dentro do sal estão levando ele para São Vicente para o Nacão e estão trazendo eles estão trazendo ele de sábado a nossa de sábado nunca está responsabilizado para um carro de compra que é só verdura que está estraga e tudo alguém sabe a situação de preço de compra como está lá na praia mas o peso passa mais dentro do barco e dizem aí São Nicoló ele está para São Vicente e está tornando bem outra vez está por o Nacão então está dada ou multa ou qualquer coisa mas cada um cada um dono de carga da panha se a carga então senhora que pôr carga que pôr barco que vai fazer a hora de embarca para resolver o problema com o carro se aquele carro por lá na praia rapidamente hoje está manchendo está vendendo já nós lhe ficávamos menos preocupados porque não sabíamos se estava lá na São Diágon está vendendo mas já traz ele dele para São Vicente dele para São Nicoló bem trazendo ele na sábado que é a condição nunca está tomada as cargas tem papaias pepino abobrinha tomate um bocadinho de repolho e depois tem pimentão verde lá também é só coisa que está em falta na selga sim é só coisa que compra que é para a entrega que está tudo encomendado para chegar para a entrega aquela verdura que é sábado que está sempre bem para a selga nem da força com carga que está na praia um dois mil e tal quanto está lá viatura segue para São Vicente via São Nicoló com carga a bordo e só ele regressa para a sal na sábado se bem estragado nunca está tomado nunca pode fornecer ninguém produto estragado verdura e tem que ser produto e tem que ser fresco comerciante frema a ser feito devido reclamação junto à polícia marítima e processo que ocorresse trâmite islegal mas no entanto se prometeu que receber carga se ele estiver estragado Falando ainda de reclamação o comerciante se está queixa mas está alisado para Cabo Verde em Terrilhas para uma embarcação embarca-se caro para Ilha de Sal e depois chega a destino escadexal caro foi enviado de volta para Santiago e que segundo a Flá se está resultando na seu degradação e prejuízo já tinha oitano que de Olinda Tavares envia fruta verdura e outro produto artículo para Ilha de Sal na passada 12 de setembro ele embarca-se carro normalmente conforme ele contando só que depois de veículos dentro de barco ele foi comunicado de que carro que tinha um problema com o peso ele garantiu que antes ele foi informado da situação dona tututa já estava cheia e que tinha forma de traba carro para morrer ele foi primeiro que foi embarcado e ele seguiu viagem para Sal e quando ele chegando a destino ele quer desembarcar e ele mandado de volta para Santiago e todo o produto que está na carro chega estragado conforme a imagem está mostrando cantando que no bem não põe carro dentro como ali não vai e pesa ali de riba eles falam uma balança uma eletrônica mas que as coisas ali eles falavam 24 horas mas 3.500 quilos não díam 150 hectares e 3.500 quilos depois a não não vem embaixo disposto de pesagem não é embaixo mas caralho aquele papelinho não vem não vem na porta não entra tudo que as portas ali que não acham na barco não põe dentro disposto que já escapou e tudo carro na barco que barco de índio que vê um senhor que vê um flanão mas tinha carro que tinha papel de pesagem mas carro já caçava copia e barco já está cheio que tinha como travar carro de Olinda Tavares garantindo ele tinha todo o documento a cerca de um mês antes e ele foi mesmo que entender para a moda que deixaram esse carro se tinha algum problema e depois que chega no destino para a moda que deixaram desembarcar a moda tinha carro dentro o primeiro carro que está chegando na ilha que está saindo através de peso tinha carro tudo legal documento tudo legal tudo no sistema porque eles saem dentro do carro se o carro que está no sistema que está entrando se eles mandam que está entrando dentro ele tem que ir para o carro para entrar e imediatamente lá dentro manda para o carro ver as caras para marrar o carro eles marrar o carro baixo e não põe três caras para ganhar carro de que maneira se o carro é ilegal é que através de um peso que o carro está bem ele é que tem carro não só é uma carro que tem peso a mais que carro que tem peso a mais se tinha peso a mais por que eles andam com ele na mar num balanço de perda ele te aclama para a justiça e ele te pergunta quem é que está aqui a ocupar o juiz o tomate é 400 por quilo imagina ele só compra o carro que está na ele de que situação quem está bem vive e gosta de ir para frente com o dinheiro que alguém paga mora e quem está fica sem valor de despesa imagina sem tudo uma coquinha de fosa que esse coisa ali de ouve carro que está na ele de ouve carro que está na base compra tudo que está na base de que maneira quem está fosse ali eu só não digo que não está vivo amor eu não sou a compra que está no que está que ele compra ali tudo me tem filho para andar com a comida imagina a minha cara dura que minha pai morre a minha mãe é um dono tem que me comprar barco eu não posso em que situação tem CV e contacto a CV em Tarilhas que prometeu reação mais cedo possível e nesse ponto notacei para o nosso curto intervalo para o nosso regresso dentro de um momento com mais informação de nós estarmos de volta na segunda parte de Cabo Verde de Magazine selecionador nacional de basquetebol fala para a TCV para o primeiro BES depois de ter regressado do Mundial de Japão Manuel Trovada flama o momento e de agradecer a tudo quem que contribui para o engrandecimento de basquetebol cabo-verdeano mas Trovada também aponta pontos fortes e fracos de seleção nacional de basquete e deixa reparos também a postura de arbitragem e de própria federação internacional de basquetebol esse lhe é o rosto do que o principal obreiro de seleção cabo-verdeano de basquetebol seu nome é Mané Trovada um cidadão angolano com um imenso coração crioulo depois de seu ano de trabalho duro em prol de edificação de basquete nacional ele fazia história na lheba cabo-verde para participar para a primeira vez de uma Copa do Mundo depois de regresso de Japão Mr. Trovada para Pico TCV para agradecer seus atletas a quem ele considera verdadeiros obreiros e desproeza crioulo mas também elogia dirigentes de federação cabo-verdeano de basquetebol para selecionador nacional momento e de expressa gratidão Isto foram muitos anos de trabalho a federação que acreditou neste projeto um conjunto de atletas que eu não podia de facto deixar aqui de agradecê-los desde os que tiveram na Argélia os que passaram por os camarões tiveram todos nessa caminhada foi um conjunto estes últimos foram os que finalizaram mas agradecer de facto os atletas para mim é fundamental isso eles foram de facto os grandes obreiros acreditaram na mensagem que o staff técnico passou e fomos todos juntos nesta caminhada agradecer também este é um momento de agradecimento como devo dizer primeiro o nosso staff que foi fantástico pela dedicação todos os elementos da federação o incansável presidente e a sua equipa que muito fizeram para que fosse possível isto é uma experiência de outro mundo Tchewarguen que acredito também era possível cabo-verde-se entre as grandes de basquetebol mundial e muito menos ganhou um partido contra a seleção de referência a maior Venezuela e ficando a classificação geral à frente de grandes países nós temos isso por etapas pensando por etapas podíamos ir mais longe podíamos podíamos melhorar as condições podíamos hoje é este resultado que temos conseguimos história em conseguir participar no campeonato do mundo é pela primeira vez o país mais pequeno participa com os apoios com os parceiros que tivemos governos nossas empresas esses apoios amigos etc conseguimos lá estar e foi de facto uma caminhada dura a seleção nacional teve tanto tempo junto e isso foi de facto bom e terceiro fazer história de chegar a um campeonato do mundo e conseguir uma vitória quantos países foram pela primeira vez ao campeonato do mundo e conseguir uma vitória e ainda por acréscimo ficar à frente de grandes potências como a China a Venezuela que é campeã sul-americana porém a ansiedade destapa a primeira vez num jogo de Copa pesateu sobretudo na partida inaugural Mane Trovada aponta também pontos fortes e fracos de seleção nacional que devem ser alvos de reflexão o primeiro jogo foi um jogo de muita ansiedade era a primeira vez que todos nós estávamos no Mundial estávamos muito nervosos muito ansiosos tentamos reter o máximo possível mas tínhamos também há fatores que nós hoje estamos num período de reflexão ver o que correu bem o que correu mal que se possa melhorar mas conseguimos atingir metas que nós não tínhamos nas outras competições como por exemplo nós terminávamos sempre mal os períodos os últimos quarto período para nós eram desastres nós conseguimos nesse campeonato do mundo vencer quase todos os jogos o quarto período melhorar esse handicap fazendo uma gestão que muitos jogadores não estavam adaptados a ela postura de FIBA merece reparo de selecionador nacional particularmente na que te referia tratamento dispensado o pé de Tavares e arbitragem eu não gosto muito de entrar por esse caminho porque nós temos também os mesmos problemas na nossa FIBA África nas competições no Afro Básica sofremos é uma seleção que tem sofrido muito o que eu não posso de facto chegar ao campeonato do mundo estar numa nata onde estão os melhores do mundo ver o tratamento desigual perante por exemplo o nosso Edi que é um jogador que é considerado na Euroliga o melhor posto da Euroliga então nós temos imagens temos fotos comprovam isso o respeito que a FIBA tem e protege os seus jogadores eu não vou citar nomes para não criar aqui problemas o Edi é um dos a FIBA quando nós chegamos quando Cabo Verde chegou houve um conjunto de imprensa e de cámaras tudo em cima do Edi sabendo de facto que ele é de facto uma imagem que vem contribuir muito para a FIBA porque ele geralmente compete muito tirando as nossas competições internas competem nas competições da Euroliga e então não sentimos essa proteção e de facto o último jogo era por mais que a gente lutasse era impossível e de seu aspecto que a equipa técnica também trazia reflexão bem como reduzir o número de jogos de treino que tem pesado no desempenho de seleção nacional não houve uma seleção que não nos tenha abordado quer vir a Cabo Verde quer se cimentar quer apoiar na formação ou com formação para treinadores etc isso então é de facto chegar ao topo do mundo e perceber de facto que muitas portas o desporto leva e de facto cá está uma delas nós sentimos isso pelo carinho que vimos os japoneses toda a gente curiosa querendo conhecer Cabo Verde os eslovenos os georgeanos etc os venezuelanos quer dizer este mundo todo pergunta onde está Cabo Verde hoje e sobre seu destino Maria Trovada foi a mestre na reflexão tão logo ele te partilhou confederação e com tudo Cabo Verdeano sem decisão e no início dos meses esteve um conceituário chefe americano de cozinha claro na ilha de São Vicente que em parceria com a MCV eles dão um workshop sobre culinária e alguns cozinha Olá, eu sou a chef Arlene Stewart e eu moro em New York eu moro de Trinidad e Tobago eu me enriquei eu me enriquei por 30 anos eu comecei em Fine Dining com Marco Stamilson quando ele became o youngest três-star chef em América e por isso eu me enriquei em alguns dos melhores kitchens em New York e em e eu me enriquei e eu me enriquei e eu me enriquei como eu disse eu me enriquei com alguns dos chefes em o business eu me enriquei como um private chef eu tenho clientes que eu me enriquei e consultei e eu me enriquei e eu me enriquei e eu me enriquei 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 oi me enriquei eu me enriquei eu me enriquei em trinidad e oi me enriquei é muito diversão é um pouco indian um pouco africano um pouco spanish um pouco chinese então quando eu cook eu cook todos os coisas porque eu amo flavor eu amo spices eu amo color eu me enriquei eu me enriquei e nós começarmos com o que está no mercado. Nós tivemos um abraço. Primeiro, eu não falo Creole, Português, French... ...Spanhol, nada de tudo. Eu falo apenas inglês. Mas foi ótimo porque eu acho que nós ainda conseguimos comunicar muito bem. E hoje, nós fomos para o mercado, como eu disse, e nós vimos o que estava disponível e fizemos o menu. E as mulheres foram todos tão animados. E foi só uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito honrado para ser aqui hoje. Nós fizemos um fracasso, fracasso e temperamento, com o nosso local salado. Para o nosso curso, nós fizemos um riqueza, que nós sautemos com alguns e ginger, só para dar o riqueza um pouco de sabor. E, por isso, nós construímos um riqueza, e, por isso, nós construímos um riqueza, e, por isso, nós construímos um riqueza, que foi tão bonito no mercado. Nós fizemos um riqueza muito simples. Nós marinaímos isso em um riqueza, com 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 um riqueza e um riqueza, com um riqueza, com um riqueza, Você pode realmente ir para, ou seja, estar aqui na América, se você está em província de província, onde você tem acesso a comida do Cape Verde e também é minha comida. Isso é o que eu cresci em Trinidad também, todas as provisões, o yam, o daxin, e o fichinho, isso é o que eu fico em casa também. Eu fui convidada por minha amiga Azarina Grooms, que é só um grande ambassador para o país. Eu acho que você faz você pensar que Cape Verde é o único lugar na Terra. Você é só uma grande ambassador. Nós temos sido amigos por muitos anos, e ela me pediu para vir. E esse ano eu decidi fazer o ano de mim, 2023, e eu estou fazendo minha própria própria tour de Africa. Então aqui é meu primeiro stop, Cape Verde, e então eu vou ir para Senegal, Tanzânia, Zanzibar, Mozambique, e eu vou fazer meu caminho ao longo daquilo. Mas Cape Verde é tão especial. Como eu disse, é uma reflexão de mim também, porque é muito mais como a casa para mim também. A CIDADE NO BRASIL você tem que chorar para os ovos, você tem que fazer o trabalho. Então, eu acho que... E seja diligente e você quer fazer coisas gratuitas. Você sabe que vai ter um tempo para você chegar até onde você quer ir. Isso realmente precisa de muito trabalho. A entrevista a uma famada chefe de cozinha americana que esteve na cidade de Mindelo, que promove então um workshop sobre culinária a cozinheiros de Ilha de São Vicente. E na Ilha de Sal, a Câmara Municipal promove mais uma noite de guitarra na quadro de festa de município. Noite que conta com a participação de 16 músicos nacionais, mas o guitarista português Silvestre Fonseca. A semelhança de anos anteriores, público dá nota positivo a esse Noite de Guitarra. Noite de Guitarra é uma das atividades mais aguardadas por altura de festas de município de Sal e que ele lhe foi 16ª edição. Com um elenco de 17 guitarristas, passapapalco de anfiteatro José Cabral, jovens músicos e veteranos de Ilha de Sal, Santiago, São Nicolau, Santo Antão e Portugal. A abertura tive a cargo de trio formótipa Márcio Ramos, Luís Vaz e Giselle Brito. De seguida, monitores da Escola Tututa, Luís Rocha, Toilatinha, José Henriques e Fábio Gomes. Maninha Almeida e Adão Ramos foi aquele dupla seguinte e depois esse lugar para jovens Deiri Lopes e Catuc, oriundos de São Nicolau. Nhella Spencer e Pedro Soares, que tive acompanhote para Carlos Graça na Cavaquim, também atuou durante esse Noite, que, um vez mais, conta que participação também de guitarrista português Silvestre Fonseca. Hélder Rodrigues Pelada também atuou a solo e ele que atuou seus créditos por mãos alheias. Noite fechei em grande que Manel de Candim acompanhote para Palinho Vieira. Esse grupo de instrumentistas proporciona momentos de tchau emoção para o público que considera ter assistido a um show memorável. Extraordinário! Então, o feche foi a cereja do topo do bolo, porque Candim é extraordinário, ele que tem palavras, que tem um adjetivo para qualificá-lo. Nossa, uma noite de guitarra fantástica. Botabado ali com alma, lavote, uma coisa fora de sério. Guitarristas Silvestre Fonseca e Manel de Candim seem satisfeitos para ter participado mais uma vez na Noite de Guitarra e esta destaca a importância deste evento. Eu acho que é um momento mágico, porque Cabo Verde tem tanta tradição. Na arte de tocar o violão ou guitarra, como queiramos chamar, eu acho que esta ideia é fabulosa e para mim é uma oportunidade extraordinária porque adoro Cabo Verde. Para mim é uma felicidade estar cá. Se alguém pensa, não, mas toca durante uma hora, com uma hora e meia só guitarra, mesmo um bocado aborrecido. Mas, todo instrumento tem-se público. Não pode fazer a noite inteira só de guitarra. Tem público que trabalha. E sal soube, hoje, aquela interparabenização para ter sabido valorizar. Vereadora de Cultura Maria João Brito da garantir que, exivente que já conquista salenses, epa, continua. Com certeza, equipa continua. A prova disso é que não está com sala cheia. É hábito ter sala cheia, mas hoje, neste espaço que não está, onde é que está a acolher muito mais pessoas, não é que pessoas estão mesmo contentes com essa noite de guitarra. Foi pensado mesmo todo esse elenco que foi convidado, porque eu não queria mesmo algo marcante. Porque a Câmara Municipal, sendo uma Câmara amiga da cultura, então não teria mesmo que trazer pessoas que estavam marcadas essa noite de cultura. E aí Legenda Adriana Zanotto